Precisamos resumir este evento de hoje em um tweet, em 140 caracteres. 140? Vamos lá. Vai. A partir de hoje, Yosemite na Mac App Store, iMac 5K e Mac Mini atualizado. A partir de segunda-feira, iOS 8.1 e Apple Pay. Certo. Semana que vem, iPad Air 2 e iPad Mini 3. Podemos encerrar o vídeo? É, já. Já foi? Sobrou quantos caracteres? Sobrou 23, né? E eles precisaram de uma hora e meia pra falar de tudo? Exato. É porque eles gastaram a metade do evento contando as coisas que eles já contaram em duas vezes. Eu sei que pode parecer que quem viu a nossa transmissão sabe muito bem... Olá, pessoal! Começa o vídeo aqui agora. Pode dar os pitacos aí, vamos lá. Quem viu a nossa transmissão sabe muito bem que nós esbravejamos alguns momentos, reclamamos porque nós já sabemos de muita coisa. Nós e a grande maioria que acompanha... Não, é que já sabia. É que já foi anunciado, já foi anunciado isso. A gente não sabia porque a gente tem informação privilegiada. A gente já foi anunciado nos quatro cantos as funções tanto do Yosemite como também do iOS 8 e as novidades que vão entrar agora no 8.1. E eles perderam 40 minutos da programação deles falando, relembrando... É para chegar no 9.41. É, até para quem não sabe, é o horário que eles sempre colocam. 9.41 é o horário que eles falam dos grandes lançamentos. Então, hoje teve esse evento aí que eles relembraram durante 40 minutos. O Breno Maso, inclusive, lembrou o motivo que agora eles vão lançar, não é isso, Breno? Exato. Eu acho assim, eu desconfio na verdade que isso aconteceu porque agora está indo para o público final. Então, é muito mais gente acessando ou fazendo update e eles precisavam relembrar tudo o que foi novidade. Mas o problema é que a apresentação ficou praticamente idêntica ao que foi apresentado na WWDC e depois no lançamento do iPhone. Então, foi até difícil de prender a nossa atenção durante a transmissão. Com um pouco o avanço, né? Não, mas é aquela coisa que eu falei na hora, né? Estão apresentando o Yosemite, tá? O que é o Yosemite? É a integração com a iOS 8. Você tem que apresentar primeiro o iOS 8 para depois falar um pouquinho dele, para depois falar que ele... E aí usar os dois juntos, a continuidade e tal. Vamos lá, vamos rever então as grandes novidades aí. O que veio de novo, né? Exato. Então, vamos lá. Primeiro grande fato é que o iPhone 6 foi o iPhone de mais sucesso no lançamento. É o que mais vendeu rapidamente, o maior lançamento de iPhone. Era uma coisa que a gente já esperava também, né? A Apple sempre faz... Vocês entraram com um videozinho legal, ponto positivo, sem a bola. É, isso daí. E depois que o Yosemite, né? O S10 Yosemite, já está pronto hoje para download, né? E totalmente gratuito, não é isso? É, totalmente gratuito, upgrade de vários sistemas aí. Não é só do Maverick, se você está num sistema mais antigo, você também já pode... Pode atualizar para o Yosemite. Isso. Só tem que ver se a sua máquina aguenta, mas se tiver que aguentar, ela vai instalar a aviação nova de sistema. Eu acho que, se eu não me engano, todos a partir de 2009 já aguentam. É muito simples, você vai lá ver se ele está disponível para os sistemas. É, bem tranquilo. E aí você já pode aproveitar a integração com a iOS 8, né? Que tem várias integrações aí, que foi o foco aí da apresentação. Inclusive, a iOS 8.1 chega na segunda-feira, né? Essa foi a próxima novidade que foi anunciada. A partir de segunda-feira ele chega junto com o Apple Pay, que é um serviço que a Apple também anunciou junto com os novos iPhones. O Apple Pay tinha muita gente que ia falar, mas já está funcionando, não está? Então, a partir de segunda-feira funciona, porque ele já vem nessa versão do iOS 8.1. E aí ele vai dar uma pulida, né? Vai dar uma melhorada no continuity, que está um pouquinho bugado ali. Vai trazer também aquela possibilidade de fazer o AirPlay para a Apple TV sem estar na mesma rede Wi-Fi. Que é o ponto a ponto, não é isso? Que deve melhorar os lags que acontecem e tudo. E o ponto positivo do Apple Pay é que ele falou que agora já tem mais de 500 bancos que estão a fim de fazer a integração. Então, deve ampliar, ninguém sabe o time, mas vamos ver. Esperamos que alguns brasileiros, pelo menos hoje, também queiram fazer. Exato. E depois da apresentação, que foi bem extensa a apresentação do Yosemite, aí a gente foi para o novo iPad, né? O novo iPad Air, que chega como o tablet mais fino do mundo, né? Isso. Ele fez questão de falar lá. Muitos iPads serão entortados na semana aqui. É. 6.1mm de espessura. As grandes novidades são a cor dourada, né? Que não tinha no iPad ainda, né? Não tinha no iPad. A versão Gold, né? O Touch ID, tá? A tela que é um pouquinho melhor, com aquele negócio de 56% menos reflexo. Menos reflexo. O chip A8X, né? Que oferece um desempenho super superior. A dupla dinâmica, o Batman e o Robin ali. E o interessante que passou um pouco batido é que eles removeram a trava de mudo ou rotação. Isso não foi falado, na verdade, nesse evento, mas aquela travinha que você ou deixava silencioso ou então travava a rotação... Desaparei. Sumiu. Outras melhorias incluem a câmera, que agora tá no nível do iPhone. 8 megapixels com quase todos os recursos do iPhone. Um pouquinho melhor ali no diafragma, 2.4 de abertura, mas enfim. E basicamente é isso no iPad Air 2, né? Melhorias, tá mais fino, tem dourado, a tela tá um pouquinho melhor, chips atualizados, hardware do iPhone 6, câmera melhor também. Tá, duas vezes mais rápido do que o Air, e tá rodando vídeo que é uma beleza e tal. Um negócio de louco lá. Foram uns 15 minutos, 15, 20 minutos explicando o iPad Air 2, aí chegou no iPad Mini 3. Uns 15, 20 segundos. Cara, sensacional, foi a apresentação mais express que eu vi na minha vida. Pois é, ele falou, ó, e tem também o iPad Mini 3 aqui. Quais são as novidades do iPad Mini 3, você sabe? São duas. Eu sei. São duas. Touch ID? Touch ID e a cordonada. E o Gold só. Ou seja, ele é o iPad Mini Retina com o Touch ID e essa opção da cordonada. Red Pop. Se você vai fazer igual eu, mudar só para o preto, não mudou nada, só o Touch ID. Não, não mudou nada, só o Touch ID. Não sei se vale a pena o upgrade aí. Obrigado, Apple. Nem o A8, né, colocar o A8 ficou no A7. Valeu, Apple, obrigado. Isso eles não falaram, eles não falaram, mas o iPad Mini 3 ainda é o A7, que é o antigo. É, eles passaram tão rápido que nem descreveram o que tem por dentro e ficou essa coisinha mesmo. E aí nós vimos a novidade que é o iMac com tela retina 5K. 5K. A gente esperava sim um iMac, talvez com tela retina isso sim, mas ninguém esperava esse novo termo 5K, né. Mas a Apple é cheia de criar os termos próprios, né, então ela tem que ter coisas exclusivas da Apple. Então, ah, não é uma tela HD, então é um retina display. Ah, agora não é uma tela HD. É retina HD. Isso, retina HD, agora é uma tela 5K. iMac de, tem uma tela retina no iMac de 5K. Ela não queria falar 4K, ela falou 5K, que é maior mesmo. Maior do que o padrão 4K, tá? Sete vezes a resolução Full HD, o tamanho da resolução Full HD. Muito bacana, muito legal. Impressionante, muito bacana, muito legal. O preço também que... Lá, lá não é tão caro o preço, né, já. Lá, aqui... E no Brasil já chegou a 13 mil. 14 mil. Eu li no Mac Magazine. É, daí 13 mil com desconto, você vai pagar a vista que tem o escutinho lá. Ah, sim, tá. Mas é 14 mil o preço do negócio. É brincadeira, isso aí é muito, muito caro. É brincadeira, mas meus parabéns pro Breno, que já adquiriu um lá fora. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, já vai pegar o dele lá. O Breno não brinca em serviço. Não, cara, mas também deve ser fantástico a resolução dele. Então, o iMac aí de 5K, com uma tela de 5K... É, ou de 27 polegadas apenas, vale lembrar que são todos. Então, ele mantém o da linha. Então, você tem a linha de 21, a linha de 27 sem retina. 27 sem retina. 27 com retina. Lembrando que de design, ele apenas ficou 5 milímetros mais fino. É, ficou um pouquinho mais fino. É isso que mudou ali na lateral, 5 milímetros mais fino. 5 milímetros é quase isso. É um pouco menos. É um iPhone, é um pouco menos que um iPhone. É que assim, ele pega a parte mais fina da tela e fala que é 5 milímetros. É, porque ele engorda atrás. Ele engorda atrás, é isso. Exatamente. E também houve um upgrade nos Mac Minis que eu já havia falado. Boa! Esses fazem aí, faz muito tempo mesmo. Faz muito tempo. E também wait long. E daí eu não motivo para o convite. Eles passaram meio rápido também em cima dos Mac Minis aí. É, só falaram que agora ele é equivalente a um MacBook Air básico hoje, né? É, exatamente. E aí, por 100 dólares mais barato é isso, né? Exatamente. Um Intel Graphics. De 599, ele caiu para 499, eu sigo ele é 500 dólares e você pode fazer upgrades aí. É, agora tem a Intel Iris ou a Intel HD Graphics 5000, é um upgrade bom que estava precisando. Mas falando de futuro agora, o que foi liberado? Ah, o SDK do Apple Watch. Isso, a partir de novembro. Vai ser, né? A partir de novembro. A partir de novembro, o desenvolvedor, você é igual eu, que gosta de programar, dá uma olhadinha, quem sabe a gente não faz coisas fantásticas. Quem sabe vocês vão dar um motivo para que eu tenha um Apple Watch. Exato. Para mim também, por favor. O futuro do Apple Watch depende da gente. Eu acho que eu também. Então quem é desenvolvedor, cara, baixa lá, vamos fazer coisa legal agora. Eu acho que é um dispositivo que pode melhorar muito, mas precisa muito dos developers, 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 developers. Esse é um resumão do evento de hoje, tá? Ele foi um pouco comportado, quando a gente fala que ele parecia um pouco desanimado. Um pouco triste, né? Parecia. Não é porque, por causa dessas novidades, sim. As pessoas ali, se vocês compararem, prestem atenção. Olha aí, Tim Cook apresentando o Apple Pay. Olha a felicidade dele. Hoje a galera estava mais quieta. Parecia que estava um puto que vazou o encarte. Será? Não sei eles. Eu acho que foi isso. Eu acho que no último evento, a carga emocional foi colocada muito mais. O anúncio foi antes. Aí ficou um pouco. Isso. Os caras colocaram uma caixa branca gigante e tal. Estava todo mundo esperando mais. Esse evento todo mundo sabia que ia ser iPad. Foi mais ou menos. Geralmente quando eles lançam. Aí eu te perco. A iMac também eles não... Cadê os meus iPods? E os iPods ficaram de fora. Realmente os iPods, eles estão num limbo. Ninguém sabe onde eles estão. De dois em dois anos eles eram atualizados. Era pra ser junto com... Os iPhones não foram. A gente esperava junto com os iPads não foram. E agora? Antigamente tinha aquele evento musical. Quem sabe ele não volta. Mas e você! Você! E todos vocês! O que acharam aí do novo iMac 5K? O que acharam aí dos novos iPads? O iPad dourado. Achou bonito? Deixa um comentário aí embaixo que a gente gosta de ler o que vocês, nosso querido público, acham. E eu ia falar uma coisa, mas... Esqueceu. O que você achou daquele lápis cortado com laser? Não, é aquela propaganda maluca. O que eu gostei mesmo foi aquele aplicativo lá, o Replay, que tá de graça ainda lá. Ah, é. Eu não sei se vai estar na hora de assistir. Na verdade ele é de graça. Ele é? Ele é de graça aí. Você caiu na pegadinha, caiu na pegadinha. Ah, então ele tá de graça lá. Os filtros legais é 20 dólares por um filtro de... Mas é legal, é legal, é legal. É legal. Ó, acompanhe todas as novidades também, se você prefere ler bonitinho lá no Mac Magazine .com.br. Eu quero ler bonitinho, você quer ler meia boca. Tem outros lugares. Ah, tudo bem. É isso aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez e... Até a próxima! Até o próximo podcast. Falou! Eu acho que aqui tá balançando. Aí no meio do vídeo você fala isso. Tá balançando o Jobs? Porque ele tá meio c**o com as coisas que aconteceram hoje. O que você falou dessa palhaçada aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, nossa! Ô, Nanete, não tem essa liberdade não, cara. Nossa! Pfff! Pfff! Puta velho! Você não tá entendendo, né, Nete? Você não tá entendendo. O Tejada vai escrever o nome dele no HD do seu notebook. Tchau! Shhh! Tchau! Tchau! Obrigado.